Olá pessoal meu nome é Alexandre e hoje nós vamos fazer uma aplicação de enxofre aqui no meus pés de goiaba né o enxofre é um nutriente muito importante para as plantas e também muito importante porque ele faz a prevenção contra ácaros e o ácaros ele ataca muito as goiabeiras as folhas de modo geral então eu uso dessa marca de uma marca muito boa e como que é feito segue ao pé da letra nas instruções do fabricante você pode fazer o pacotinho inteiro é de 30 gramas para 10 litros de água ou você pode fazer três gramas ou uma colher de chá para um litro de água eu vou tá aqui com a minha colher na verdade eu uso até essa colher aqui ó uma colher de café até prefiro para nunca exagerar né lembrando que segue ao pé da letra é nunca coloque mais do recomendado só que aqui eu coloco uma colher bem cheia porque é uma colher de café essa né E aí eu vou diluir como que eu faço eu coloco num potinho antes a lá aí eu vou mexer bem aqui primeiro eu diluo né antes de colocar lá no borrifador ó senão ele ele empelota lá e também pode entupir o teu borrifador borrifador então eu sempre faço isso ó essa mistura só diluir bem e ela como que já misturou e aqui está o nosso borrifador ó ele já está com hora que eu jogar esse produto lá vai bater um litro e eu coloco esse pano para filtrar porque senão ele tem os pozinhos e aí vai entupir o teu borrifador então tem que filtrar fazendo isso não tem perigo só colocar lá dentro vai completar um litro aqui sempre sobra um pouquinho eu vou pegar um pouquinho de água lá e colocar lá e vamos lá nas minhas frutíferas para aplicar o nosso enxofre bom e aqui está o meu pé de goiaba a corte bel lm lisa ela tá sendo atacado tá vendo tanto por ácaros e como por insetos também ó que vai comendo as folhas aí tem que aplicar um inseticida costumo aplicar um óleo de ninho mas agora nós vamos aplicar o enxofre por causa de ácaros e só lembrando que você faz essa aplicação sempre no final da tarde para não correr o risco de queimar as folhas solzinho tá bem fraquinho e só lembrando que a goiabeira ela gosta muito do enxofre tanto porque nutrientes na como eu disse e também vai prevenir aí contra ácaros ela é muito atacada por ácaros e aí você tem que aplicar por por cima e ó por baixo sempre lembrando de aplicar por baixo porque é por baixo que eles ficam tanto fungos né como ácaros os insetos e tem que fazer essa prevenção eu vou aplicando a cada 15 dias tanto o enxofre como o sulfato de cobre intercalando entre eles aí você banha ela com enxofre isso vai ajudar ela a manter sadia porque já tá sendo atacada tá vendo e é isso pessoal é assim que eu aplico o enxofre e eu coloco ele praticamente em todas as minhas frutíferas ó tem mais uma goiabeira aqui ó lá essa é a tailandesa também já vou aplicar então é isso se você gostou deixa aí seu like se inscreva no canal compartilhe esses vídeos que deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo com mais conteúdos valeu e fui